Ok, programa Fatos e Imagens, segue aqui do Clube Atlético Entre os Rios, uma noite realmente marcante, com a participação do cantor Carlos Alberto, o rei do bolero. Eu estou ao lado do presidente José Roberto Padilha, participa mais uma vez do nosso programa, neste momento ímpar aqui em nossa cidade, né José? Boa noite. Prazer tê-los novamente aqui. Receber Carlos Alberto a dia e ser sua família, para o Caio é uma honra muito grande. Esse ano o Caio está comemorando 80 anos, vocês verem tantos presidentes que passaram pelo clube, ex-prefeitos, senadores estiveram aqui, ajudaram o Caio. O Caio tem a sociedade de Tririos dentro de si e nós queremos comemorar esses 80 anos com muito carinho, primeiro resgatando esse tririense que nos deu muito orgulho. Meu pai falava, meu pai cantava a história assim, quando tinha um torneio São Paulo-Rio na discoteca do Chacrinha, quando o Chacrinha queria ganhar ele trazia o Carlos Alberto para defender o Rio de Janeiro. E o Carlos Alberto não perdeu nenhuma, então você, eu imagino naquela época a televisão começando, o tririense tendo orgulho de ver uma pessoa daqui conseguir o sucesso que ele conseguiu e cantando da maneira que ele canta. Então é sempre emocionante para nós, meu irmão adora a bolera, meu irmão conhece todos os discos, todas as músicas dele. Então é muito orgulho para nós abrir a comemoração dos 80 anos do Caio e receber o Carlos Alberto e sua família e a banda Mistura Fina. Música Tem dois convites a fazer a vocês todos, é no dia 7 de maio, o baile do dia das mães, na véspera do dia das mães, nós estamos trazendo a banda Mix, fazer um baile fantástico. E depois no dia 24 de setembro, nós estaremos trazendo a banda, desculpe, a orquestra Cuba Libre, que é comandada por um parente do Severino Araújo, não sei se é filho ou sobrinho. Deve ser sobrinho do Severino, então é um baile, morreu, vai ser um baile de gala. Então nós temos Carlos Alberto abrindo hoje, banda Mix no dia 7 de maio e 25, esperamos que a sociedade venha. Eu fiz questão, eu sou uma pessoa apaixonada por bailes. Eu acho que dentro de todos os serviços que o Caio oferece à sociedade, futsal, natação, academia, funcional, tudo que o Caio oferece, eu acho que o baile tem a cara do clube. O clube teve grandes bailes, o Carlos Alberto pode dizer mais do que eu, cantou aqui várias vezes, parece que aquelas pilastras tiram uma para dançar, sabe? É o carnaval, os grandes carnavais que nós passamos aqui dentro, então a minha esposa, que é mais nova do que eu, fala assim, você, com esse negócio chato de baile, porque são choques de gerações, né? Aí eu fico querendo dançar, ela não gosta de baile, você vai me levar lá na boate, eu levo lá na boate e ela vem aqui no baile. Mas eu acho que o baile, ele tem um sabor especial de unir as pessoas, meus pais se conheceram aqui, eu conheci minhas esposas aqui, Então, eu acho que se você não tirar uma moça para dançar, como é que você vai conhecê-la, né? E hoje, hoje, com o Carlos Alberto, cantor romântico, rei do bolero... Certamente, alguns casais vão se unir nessa noite, né? Com certeza! Então, eu estou muito feliz, o nosso mandato vai até julho, eu acho que nós cumprimos nesses dois anos, recuperando o clube em alguns setores. Tenho certeza que o próximo presidente vai pegar o clube mais fortalecido, porque, sabe Deus, se tu me amas ou me enganas, Valeu, foi a participação do presidente Zé Roberto Padilha, aqui no Fatos e Imagens. Poemia Poemia Aqui me tens de regresso E, suplicante, eu te peço A minha nova inscrição Poemia Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria E me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou O baixinho Voltou Voltou Novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Acontece Que a mulher Que floriu O meu caminho De ternura Meirice E carinho Sendo a vida Do meu coração Tá inspirado, olha Compreendeu Compreendeu Abraçou Me dizendo A sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá Vá rever Os seus rios Seus montes E cascadas Vá sonhar Em novas Serenadas E abraçar Seus amigos Vá embora, pois me resta o consome e a alegria De saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais É o programa Fatos e Imagens, direto do Clube Atlético Entre Rios O Caia numa noite imperdível Com a participação do rei do bolero, Carlos Alberto Aqui em Três Rios Eu estou ao lado do José Michel Farrar Grande amigo, revivendo grandes amizades Ele que conheceu o Carlos Alberto no início de sua carreira Carlos Alberto que morou aqui em Três Rios E hoje está aqui com esse artista E também presenteando a todo o público tririense Aqui no Clube Atlético Entre Rios José Michel Farrar, boa noite É um prazer ter você mais uma vez no nosso programa Boa noite, bem bem É um prazer muito grande estar falando com você Com todos os espectadores da TV3 Estamos aqui no Caio hoje Rememorando, lembrando de um cantor Que nasceu praticamente aqui em Três Rios E daí fluiu para o Rio, para todo o Brasil E eu tive a oportunidade de saber que ele estava morando aqui em Simão Pereira E o convidei Porque não sei, você talvez ainda não saiba Mas eu estou exercendo na diretoria do Caio Que estou como diretor social E sou presidente do Conselho Deliberativo Então eu conversei com o José Roberto Que é o presidente E tive a oportunidade de contactar com o Carlos Alberto E acertamos essa participação dele aqui em nossa cidade Tivemos a oportunidade de fazer uma programação Marketing e estações Inclusive a sua estação também colaborou de noticiando E conseguimos trazê-lo E vamos ter uma noite com certeza com muito brilho E relembrando muito bem aquele tempo A saudade daquele tempo que convivemos E ele participou E é incrível como ele Com uma idade avançada como a minha Mas ele está completamente Interpretando bem as suas canções E eu tenho a impressão que vai ser um show muito bom Bacana, agora vale lembrar Carlos Alberto, quando esteve aqui em Três Rios Foi levado para o Rio de Janeiro Pelo seu irmão, Maurício É verdade O Carlos Alberto A gente tinha Tivemos várias noitadas aqui em Três Rios Seresta A gente ia lá em Barão de Anga Que lá onde tem ali no posto Onde é Perto do posto Ali em Barão de Anga Tinha um restaurante lá E todo fim de semana nós íamos para lá Meu irmão vinha do Rio Já estava no Flamengo no Rio E foi quem conduziu o Carlos Alberto desde o início Começou, depois foi para o Chacrim e dali Venceu, graças a Deus E depois foi nome nacional em termos de interpretação De belas canções O Rei do Bolero Entendeu? Então dali foi E essa marca ficou Agora é muito importante Porque ele tem uma lembrança da nossa cidade Muito boa Faz parte da história Lembra do seu irmão E sempre gratificado pelo público Três Rios Segundo ele Isso aqui foi o pé de coelho na vida dele É Foi aqui Três Rios Sempre foi Um local que ele Viveu Praticamente foi a vida dele aqui em Três Rios Morava lá perto da pracinha dos Peixinhos E está hoje aí com a esposa dele Com a filha Então é uma felicidade muito grande Tá certo Agora parabéns pelo grande evento E a gente sabe que o romantismo tem seu espaço E não é diferente Hoje com a participação aqui do Carlos Alberto Com certeza Eu quero aproveitar a oportunidade Para noticiar Nós vamos fazer no dia 11 de maio Uma parceria com o CDL E a banda Mix vai tocar na véspera do Dia das Mães Dia 9 de maio No domingo é o Dia das Mães E faremos o Zé Roberto Ontem eu estive com o Zé Roberto Lá no CDL Participamos da reunião lá no CDL E já fizemos essa parceria Em setembro Que é a comemoração Do aniversário do clube Do Caia São 80 anos Nós vamos fazer um baile com a banda Casa Blanca Que é a sucessora Do Severino Araújo Baile de gala Baile de gala Entendeu? Então já estamos noticiando Para maio e para setembro Fora outros eventos que acontecerão Mas esses dois são importantíssimos 80 anos de Caia 80 anos de Caia Tá certo Muito obrigado Obrigado a você pela participação Estamos sempre juntos aqui no Caia Com Carlos Alberto O rei do bolero E a participação do nosso diretor social É José Michel Fará Aqui no Fatos e Imagens Eu quero agradecer também o Farazinho Que foi a pessoa que me deu a oportunidade De voltar a cantar aqui no Caia Obrigado Farazinho O irmão dele foi quem me colocou Quem me levou para o rádio Quem me deu a grande chance E o Farazinho é um grande amigo Que está me dando essa oportunidade hoje De cantar para vocês aqui no Caia Se eu pudesse esquecer a saudade A saudade que você deixou Com certeza o meu coração Não estaria tão pobre de amor Minhas noites teriam mais luzes E os meus dias mais sol, mais calor Se eu pudesse esquecer a saudade Da felicidade que você me negou Quantas vezes sorrindo você me abraçou E quanta coisa bonita de amor Ao meu coração você prometeu Mas hoje somente a saudade ficou E das coisas bonitas de amor Você tão depressa esqueceu Se eu pudesse esquecer a saudade Se eu pudesse esquecer a saudade A saudade que você deixou Com certeza o meu coração Não estaria tão pobre de amor Minhas noites teriam mais luzes E os meus dias mais sol, mais calor E os meus dias mais sol, mais calor E os meus dias mais sol, mais calor Se eu pudesse esquecer a saudade Da felicidade que você me negou Quantas vezes sorrindo você me abraçou E quanta coisa bonita de amor Ao meu coração você prometeu Mas hoje somente Mas hoje somente a saudade ficou E das coisas bonitas de amor Você tão depressa Esqueceu Esqueceu E das coisas bonitas de amor E das coisas bonitas de amor Tá bom, bom demais Tá bom, bom demais Isso E das coisas bonitas de amor E das coisas bonitas de amor Antes de chegar Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derranei um rio de lágrimas Quantas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Olha, amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Olha, amor No meu sonho de amor Fiz você a rainha Olha, amor E você vem falando Em separação Oh, meu amor Olha, amor Olha, amor Antes que seja tarde O arrependimento Olha, amor Eu não quero ouvir Mil desculpas, lamento Olha, amor Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Um dia você vai Você vai pensar direito E vai procurar um jeito Um jeito para me pedir perdão E é bem melhor você Começar a pensar agora Antes de chegar a infeliz hora Da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Quantas vezes Chorei minhas mágoas Só porque eu te amo Olha, amor Olha, amor Olha, amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Olha, amor No meu sonho de amor Fiz você a rainha Olha, amor E você vem falando Em separação Olha, amor Olha, amor Antes que seja tarde O arrependimento Olha, amor Eu não quero ouvir Mil desculpas, lamento Olha, amor Porque tudo que eu fiz O que, aliás Tudo que um homem faz É pra ver as mulheres felizes Só que elas não compreendem isso Entendeu? Porque a mulher sabe que o homem é honesto com ela Respeitador Sabe que Então Se elas compreendessem mais os homens Elas podiam virar pra nós e dizer assim Benzinho Você agora pode chegar em casa a hora que você quiser Porque eu confio em você Entendeu? Porque 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 tudo que eu fiz Foi pra lhe ver Feliz Obrigado, gente Ok, programa Fatos e Imagens Direto do Clube Atlético Entre Rios O Caia Com a participação de Carlos Alberto Rei do Bolero Estou ao lado de José Marçal Sempre presente nos grandes eventos Boa noite, Josemã Boa noite, meu amigo Jorge Boa noite, Alessandro E boa noite a todas as pessoas que estão assistindo o seu programa Em casa Esse programa que é um sucesso Mais uma vez, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho Belíssimo trabalho que você faz, Jorge Realmente levando as pessoas As emoções de eventos como nós estamos assistindo hoje aqui Eu quero parabenizar o Clube Atlético Entre Rios Eu quero parabenizar o Clube Atlético Entre Rios Meu amigo, presidente José Roberto Lopes Padilha Nosso secretário de esportes do município de Três Rios Seu José Michel Farah, diretor social, vice-presidente social Porque hoje, Jorge, eu estou aqui na mesa para o meu irmão e com a minha cunhada Que coincidentemente é minha prima Lá em casa, a gente casa meio que em família E meu pai, meu saudoso pai Era amigo do Carlos Alberto Na época que ele morava aqui em Três Rios Meu tio, Toninho Salles Eram amigos E ele falou uma história tão bonita aqui de Três Rios Lembrando as pessoas Do tempo que ele estava aqui nessa cidade querida Porque quem chega em Três Rios se apaixona pela cidade E o Carlos Alberto tem uma voz, aos 82 anos, Jorge Uma voz que parece um garoto Então eu quero aqui dizer da minha emoção, de verdade Eu agora estava aqui com o meu irmão me lembrando De quando nós ainda muito garoto E já tem bastante tempo Com meu tio, com meu pai Ouvindo Nelson Gonçalves e Carlos Alberto Olha, é muito bacana É muito bacana Eu agradeço a Deus Por me permitir Com saúde Estar aqui vivendo esse momento Mais esse momento Realmente Só tem agradecer mesmo Tá? Eu daria tudo que tivesse Para voltar aos tempos de criança Eu não sei por que que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Oh meu Deus Oh meu Deus, eu era tão feliz Lá no meu pequenino Miraí Que saudade da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha O meu primeiro amor Onde andará Eu envoava toda perinada Quantas travessuras eu fazia Jogo de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Mas eu era feliz e não sabia É muita gente que é feliz e não sabe Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Obrigado meus amigos Desculpem E eu agradeço a vocês E até uma próxima Se Deus me permitir Obrigada 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 Obrigada